Olá, meus queridos! Olá, pessoal! Estou aqui com o André, especialista em financiamento de imóveis aqui no Canadá e hoje a gente vai falar um tema muito pedido pelo pessoal. É possível você comprar um terreno e não só comprar, né? Financiar um terreno para depois você construir aqui no Canadá? É possível. É possível, você pode comprar um terreno, inclusive o banco pode também financiar o projeto da construção da casa. Muito bom! Vamos saber em detalhes depois da vinheta. Roda aí! Bom, o que as pessoas têm que entender é o seguinte, todo mundo que procura lote para comprar ou terreno para comprar, às vezes eles veem um lote bem baratinho e falam assim, Andréia, achei esse lote aqui, custa 50 mil dólares, 100 mil dólares. Pelo valor, eu já sei que esse lote não tem nem água, nem luz, nem esgoto já estruturado em ponto. Ah, e aí, o que acontece? Faz uma diferença gigantesca. Por que você acha que um lote da mesma metragem, numa região mais próxima, que já está totalmente estruturado, custa 5, 6 vezes mais caro? Nossa! É porque é muito caro levar água, luz e esgoto. Sério? É muito caro? Mas justifica essas 5, 6 vezes mais caro? Uau, depende do tamanho do lote, depende do projeto que você vai fazer, sim! Você compra o terreno mais baixo, ainda mais se você tiver com uma construtora grande, por exemplo, que ela vai e desenvolve tudo em volta, entendeu? A prefeitura dá incentivo e tal. Mas a questão é, é possível, ok? O que você precisa saber é, a entrada é muito grande. A entrada tem que ser no mínimo, no mínimo de 50%. Olha só! Não são todos os bancos que fazem, ok? E dependendo do terreno, onde ele estiver, também os bancos não vão fazer. Então tem que ser um terreno numa região que vale a pena para o banco investir, tá? Então assim, tem gente que às vezes quer construir uma casinha, fazer a nossa chacrazinha, né? Lá longe! Dependendo do tamanho do lote, ele já é enquadrado como fazenda, como é o tamanho do lote também. Mas é mais barato, né? Teoricamente? Teoricamente sim, né? Quanto mais, mais lento, quanto mais espaço você compra, entendeu? Mais barato fica. Porém, tem essa coisa, as pessoas, o principal é saber isso, que você tem que ter 50% de entrada e o banco vai financiar o restante. Agora, vamos dar uma ordem de grandeza aí, tá? Eu sei que é difícil, mas qual que é o custo, mais ou menos, de um terreno? Você já falou esse daí de 50 mil, mas 50 mil... É, numa ilha bem grande e tal. Ok, numa área mais urbana, como essa aqui que a gente está em Surrey, um lote de mais ou menos uns 600 metros quadrados, está mais ou menos na faixa de uns 700 mil dólares, 800 mil dólares, nessa região aqui. E você consegue, se você for construir, por exemplo, né? Você consegue, você consegue dividir isso, desmembrar? Ah, é, você consegue. Na verdade, se você já tiver o projeto para construir, o banco vai financiar 50% de tudo, né? De tudo, do projeto. Do projeto e do projeto da casa, mais o lote, né? O que muita gente faz. Mas então é isso que a pessoa tem que saber. Não é todo lote que você vai poder financiar. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês têm que me mandar informação sobre o lote. Eu dou uma ligada para os bancos, vejo se tem algum banco que tem interesse em financiar. Mas os bancos não gostam muito, vamos dizer assim, entre aspas? Para e pensa. Um lote é mais difícil de vender do que uma propriedade, correto? Sim. Então, se você para de pagar esse financiamento, o banco vai ficar agarrado com esse lote. E o banco tem que vender. Então tem que ser numa região que seja um interesse. Porque o banco não está financiando um lote, ele está investindo no financiamento. É o investimento do banco, né? Exatamente. Então ele vai ver o risco. Se for numa região que, na média, que as pessoas estão vendendo as coisas, demoram um, dois anos para vender alguma coisa, o banco não vai de jeito nenhum. E parece meio assim, meio, né? Ah, sacanagem do banco e tal. Mas se a gente pensar, se o banco não aprovou, é uma coisa que a gente não deve também comprar, né? É, não. Não tem jeito, né? Porque você financiaria para alguém? É, então. Então. É isso. Exatamente isso. Se a gente não financiaria aquele imóvel, por que que, né? Eu sempre coloco isso. É, exatamente. A gente tem que pensar nisso. Se você fosse o banco e você tivesse esse dinheiro, você emprestaria dinheiro para essa propriedade, né? Sim. Então assim, principalmente para que... Agora mudando, vamos sair um pouco de lote. Às vezes a pessoa quer comprar... Muita gente tem esse sonho. Comprar alguma coisa toda acabada, uma propriedade mais velha, reformar e vender logo depois. Todo mundo quer fazer isso. Isso é o sonho do quero ser milionário. Ah, vou ficar milionário. É o que a gente chama de flip. Flip. Você vai pegar uma casa ou um apartamento, você vai pegar com preço mais baixo e aí você vai reformar e depois você vence. A pessoa, primeiro, tá? Deixa eu falar a minha opinião. A pessoa não tem noção do trabalho que isso vai dar. É. Primeira coisa, né? Principalmente se você não é do ramo. Sim. Agora, o que você tem que entender é que quando você está tentando financiar essa propriedade, o banco não está com a mesma mentalidade sua. O banco está vendo é um imóvel caindo. Está vendo lá o caso do terror. Então, na hora que ele vai investir, ele vai pensar se aquele imóvel é um bom investimento para ele. Sim. Mas é possível sim. Se você tem vontade de... Aqui é muito comum isso. Muita gente compra o lote. É muito comum. Também é uma coisa que o pessoal muito pergunta para a gente. Sim. É comum mesmo. É comum. O pessoal compra o lote e constrói. Exatamente. Legal. Muita gente quer construir a casa dos sonhos, entendeu? Em vez de entrar em uma casa pronta, vai lá, compra o lotezinho, faz um projeto, constrói sua casa. É possível. Muito bom. Bom saber. Tudo é possível na vida, né? Basta querer, eu diria o filósofo. Basta querer. Tudo é possível. Não, mas é legal saber. É legal saber que existe essa possibilidade. Pois é. Muito bacana. É isso aí. Bom, e quem se interessou, André, quem quiser comprar, não só um lote, né? Quem quiser comprar um imóvel aqui no Canadá e financiar esse imóvel, como é que faz? Eu adotando toda consultoria. Eu trabalho em todo o território canadense. Então, assim, não importa onde você estiver, você pode contar 100% na consultoria da minha empresa. As nossas informações vão estar aparecendo aí no vídeo. Manda um e-mail para a gente. Conta a tua história. Vai ser uma satisfação poder ajudar. Tá bom? Pois é. Os contatos estão aqui na tela e também na descrição do vídeo. E não tem custo para vocês. Não. Isso é uma coisa que a gente sempre diz, né? É. O meu trabalho, quando o cliente qualifica com todas as regras do financiamento, o banco é que paga o profissional do broker, né? No meu caso, a minha comissão é paga pelo banco. Tá bom? Pois é. É isso. Andréia volta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá um joinha para a gente. Adicione os favoritos. Comente, divulgue. Se inscreva no nosso canal se ainda não se inscreveram. Clique no sininho de notificação para sempre receber as novidades. Valeu e até a próxima. Um abração para vocês. Um beijo. Tchau. Tchau.